Eu já tentei de tudo, comei um shake do Fernando, fui na casa do Paelinho, até na igreja do Pastor Anderson, mas não tem bichinho, tem um galhambeque, enfim. Comprei pé de porco cheio de frieira, um rabo de coelho cheio de sujeira, fiz um grande diário e vou pagar a vida inteira, tudo isso pra ver se você volta pra mim. Amei minhas colegas que usei semana inteira, chamei a Sky pra rodar aquela antena, paguei seu redadinho pra estalar as prateleiras, tudo isso pra ver se você volta pra mim. Se não voltar, eu vou ficar com a vizinha, vou pegar o seu papagaio, aquele puto. Vou pegar o seu papagaio, aquele puto. Vou chamar o Joel e vou pro Piu Piu, aí minhas filhas, seja o que Deus quiser. Comprei o pé de porco cheio de frieira, um rabo de coelho cheio de sujeira, fiz um grande dia a dia e vou pagar a vida inteira, tudo isso pra ver se você volta pra mim. Amei minhas cuecas que usei semana inteira, chamei a Sky pra rodar aquela antena, paguei o Renatinho pra estalar as prateleiras, tudo isso pra ver se você volta pra mim. Tudo isso pra ver se você volta pra mim. Tudo isso pra ver se você volta pra mim. Porra, Pedro só me forte! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu vou cantar mamonas assassinas Vou dar um cato e vou beijar a minha mina Minha Esse cabelo é da hora Minha Quero te vestir por dias e nois Abriu as batendo e a lataria no meio Viu muitas sinais de tristeza, muito frio Do frio Até nunca não sei Quero imaginar uma monte que se alagra Não posso esquecer essa língua amarga Que crosta e pastosa, a voz embarca Quero lembrar você E é o final de tudo Vela parada, relógio e sol O meu bem E você não derrita Como será A velha pra você E o final dará tudo certo Dará tudo certo E o final E o final Dará certo E o meu bem Eu vou cantar você E o final Transcrição e Legendas Pedro Negri